Pega o olhar, ah Pega assim, tá bom? Vamo aqui, sei lá, tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, eiii Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 bola Rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dale aí Mueve esa nalga, solo pa mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.